Eu quero, quero um canto de paz Tua natureza e comunhão Eu tô voando feito passarinho Zig zagueando feito borboleta Tô me sentindo como um canarinho Eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta Eta, 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 eta O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando Eu quero, quero um canto de paz O canto da chuva, o canto do vento A paz do índio, a paz do céu A paz do arco-íris, a cara do sol O sorriso da lua junto à natureza e comunhão Eu tô voando feito passarinho Zig zagueando feito borboleta Tô me sentindo como um canarinho Eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta Eta, 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 eta O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando Eta, 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 eta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Amém.